Música 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 Comprei um burrão ligeiro Lá pras bandas de Jaú Mandei fazer uma Música Vai prestando atenção agora no cowboy É o Rodinelli, ele vem da cidade de Itabatinga Rodinelli Deu o 32º 29 Abriu a porquera, viajou É todo violento, olha só Rolando a bolsa do balão Sexta só na bola, olha só Música 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 O que é isso? O que é isso?